Olá meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e dou sequência nesse momento ao estudo do livro Deus Radiografia Simples com o tema igualdade. A ideia que vamos trabalhar aqui é que igualdade se caracteriza pelo fato de nós não termos nenhuma alteração na essência de nós mesmos, ainda que mergulhados, envolvidos em relações muito intensas e muito dinâmicas com um, com dois, com três, com cinco, com mil pessoas. Ao passo que se nós olharmos também pelo lado interno da nossa capacidade de nos transformarmos, nós chegaremos à conclusão que originamos uma criatura que traz em si a mesma essência. Então nós somos iguais a nós mesmos. Vamos focar um pouquinho agora num composto que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que reúne dois elementos, o sódio e o cloro. Ambos cedem um pouco de si mesmos para que surja esse composto. Então nós não somos absolutamente iguais nas nossas diferentes relações. O sódio vai participar de outros compostos, como o cloro também, e sempre leva um pouco de si mesmo, mas os outros também entram com as suas potencialidades. Nós somos assim, um pouco diferentes a cada relação que a gente vive, mas no fundo somos nós mesmos. A principal igualdade que é possível, tudo indica acontecer, é que por mais mudanças que nós façamos, por mais transformações que aconteçam conosco, no fundo estamos expressando a essência divina que habita em nós. Não temos força, poder para modificá-la, nem também é possível passar por uma deterioração ou uma transmutação tão grande que nos altere esse conteúdo espiritual que compõe a nossa identidade cósmica. Maria Madalena passou por uma experiência muito intensa com Jesus Cristo, transformou-se e chegou a ponto de, quando Jesus se manifestou na sua ressurreição, ele disse a ela, não me detenhas, significando que ela poderia pelo menos tentar. Entretanto, Madalena continuava sendo ela mesma e podia ser identificada por todos os demais como sendo a Maria Madalena. E isso é o que acontece conosco. Vivemos décadas e passamos por muitas experiências, nos manifestamos de uma determinada maneira. Entretanto, todos esses recursos, todos esses talentos que nós desenvolvemos, já estavam em semente em nós. A capacidade de sermos iguais a nós mesmos, se por um lado é um dom, por outro é uma lei. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.